E aí galera, beleza? Fêvats tá aqui, e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo E hoje galera, eu tô aqui pra fazer um experimento Porque acabou de chegar esse pacotinho aqui pra mim Que aparentemente não parece muita coisa, né? Dá pra perceber que é bem fininho, bem pequenininho Mas o que tem aqui, gente, é menor do que o pacote Isso aqui basicamente é Let It Snow Isso aqui é neve instantânea, é um pó de neve instantânea Que você só adiciona água e ele cresce 100 vezes do que o tamanho original É bom para brincar com a família e amigos Ele é super fofinho, igual a neve real E bom, é isso que a gente vai testar, galera Porque alguns dias atrás, na realidade nessa noite, nevou Tanto que se a gente vinha aqui Tanto que nevou, então tem um pouquinho de neve no chão Não tá nevando, só nevou essa noite E até mesmo parte da neve já derreteu Mas é o momento perfeito, galera Pra gente testar isso aqui contra a neve verdadeira Vamos ver se isso aqui vai ser real Se isso aqui vai parecer neve E bom, primeiro de tudo O que a gente precisa é preparar a solução Disso aqui, eu vou fazer um pouco Até porque isso aqui dá pra fazer meio galão de água E eu não sei quanto que é meio galão Mas ele fala que pra proporções pequenas É um copo de água pra meia colher Então vamos testar isso agora Bom, galera, estou aqui com os nossos utensílios Eu peguei aqui a nossa bandejinha do laser Peguei também o nosso copinho com água Uma colher e o nosso pozinho Ele tá dizendo que a gente precisa de um terço de um copo Então eu enchi até aqui E uma colher do pozinho Vamos ver primeiro, né Vamos abrir até pra gente ver como que é a estrutura Como que é, como que funciona isso aí Porque até eu tô curioso, viu galera Tá Então aí tá Opa Parece uma farinha Ó, eu vou derrubar um pouquinho Deixa eu pegar já uma colher E deixo aqui no meio Pra já fazer a experiência Então, ó Aqui, uma colher Ó, isso aqui parece um açúcar Quer um pouquinho, Peck? Cara, não, não sei o que que é esse jeito Então, ó Tá aqui Agora o que acontece é a gente tacar água, galera Peck, você tá vendo aqui direitinho? Vou dar zoom, vai Vamos ver 3, 2, 1 e... Meu Deus Ela tá crescendo Tá crescendo Deixa eu misturar Tem que misturar, né Meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Foi só uma colher Olha o tanto que já veio Caraca Olha e vem um cheirinho Meu, eu levantei a câmera Apontei pra você No que eu desci, galera Já tava tipo mais cheião E vem um cheirinho gostoso Que bizarro Parece neve Não Isso aqui é idêntico à neve É idêntico à neve Caraca, eu pensei que ia ser meio ruim Mas, ó Não Que coisa incrível Isso aqui é melhor que neve, gente Olha isso É como se fossem pequenos floquinhos, né? Não, e isso, gente Foi só uma colher Olha a comparação Foi como se eu botasse isso E virou tudo isso, galera Porque eu só botei uma colher E meio copo d'água Expande cem vezes o tamanho original Lembra que tava escrito na embalagem? Eu acho que até mais, viu? E, e Será que dá pra fazer uma bolinha? E tem o saco inteiro Faz o saco inteiro É, gente Pode fazer o saco inteiro Caraca, que estranho Você prensar ela, ó Caraca Eu não sei se dá pra fazer bolinha com ela Viu, galera? Porque aparentemente Quando você prensa Ela dá uma Ela não fica muito bem prensada, sabe? Ela fica mais esse Esse floquinho dela Mas, bom Agora o que eu quero testar, galera Eu quero pegar um pouco de neve real Botar desse lado E desse lado A neve falsa Pra gente comparar Ver as coisas, as estruturas E até mesmo juntar os dois Pra ver o que rola Porque a base principal Pra esse pó virar neve É água E o que a gente tem na neve É água Bom, gente Agora a gente vai lá fora Pegar um pouquinho de neve Só preciso descanocar a porta, né? Bora Nossa, tá muito frio, hein, galera? Nossa, tá frio Bom Aqui a gente tem várias neves A gente tem neve e neve Normalmente Quando eu acordei Tava tudo isso aqui cheio de neve O chão, o asfalto Tudo Mas é porque como veio o sol A neve já deu uma derretida, né? Mas, bom Sobrou ainda um pouco de neve aqui Até porque tem a sombrinha Tanto que o sol não tá vindo pra cá Vamos pegar um pouco de neve Tá dura essa neve, hein? Essa neve tá dura, hein? Essa neve tá duraça, ó Não, olha como eu tirei Ficou perfeito, não ficou? Ficou Mas, ó Essa aqui, gente É muito mais dura Que nem aquela Já dá pra perceber Que ela não fica no bloco E essa aqui É muito mais gelada também Mas a gente vai botar Uma de cada lado Pra fazer a comparação real E ver a diferença Então, bora Bom, galera Estamos aqui com a neve Vamos botar do lado Da outra neve Ó Nossa Não, não, não Primeiro Isso aqui é um copo Mas, ó Dá pra perceber Que ela tá bem mais dura Assim, aparentemente Essa neve tá mais cristalina Do que essa Essa parece muito mais Um pozinho Do que, sei lá Bloquinhos de gelo Porque a neve, galera Nada mais é Do que várias Pedrinhas de gelo Bem pequenininhas Mas o que eu quero testar É botar um pouquinho De neve aqui Será que ele vai mixar? Vai virar algo melhor? Porque agora vai ter realmente neve Ou será que não vai fazer nada E eu tô pensando muito alto? Pode ser Mas vamos lá Bom, primeiro de tudo Com a neve real A gente consegue Claramente modelar ela Se ela fazer uma bolinha Vou tentar fazer uma bolinha aqui Quanto mais força a gente fizer Mais condensada A bolinha vai ficar E ela vai ficar mais precisa E mais forte Que nem Se eu tacar isso aqui na câmera Vai matar ele Provavelmente vai Matar o pack Não, mentira Mas provavelmente vai dar uma Pode até rachar Porque isso aqui é uma pedra, galera Isso aqui virou uma pedra agora, ó Isso já é algo que a gente não consegue fazer Com essa nevezinha Que é modelar Eu sei que ela tá dizendo também ali Que ela é boa pra fazer slimes de nuvem Eu não sei o que significa uma slime de nuvem Mas pode ser algo legal, né? Mas, ó Ela, a gente não consegue fazer uma bolinha Mas na realidade, Pack Eu posso testar outra coisa melhor Eu posso testar o fazedor de bolinha de neve Porque aí a gente vai ver se vai realmente fazer bolinha ou não Então, pera aí, eu já vejo Bom, gente, eu trouxe isso aqui, ó Que é um fazedor de bolinha de neve Que basicamente a gente chega aqui na neve real Fecha ela E quando a gente abre de volta Ela está no formato de uma bolinha de neve Bem redondinha Tudo bem que não tá muito perfeito Porque eu deveria ter pegado mais neve Mas beleza Vamos ver Se isso funciona com a nossa neve falsa, galera Então eu vou juntar tudo bem aqui no cantinho E vou, ó Abre bem Fechou Acho que dá até pra pegar mais Vem cá Fechou Será que dá pra pegar mais? Não, acho que não... Não? Não sei Então vamos ver, ó Abriu, ó Se eu quisesse ter neve falsa Eu ia adorar fazer uma guerrinha de bolinha de neve Juntem E virem a melhor neve de todas Imagina Vai ser doido Ó A gente vai mixando Porque dependendo Vai que a gente consegue juntar os dois em um Vai ficar o que? A junção perfeita Então a gente vem aqui juntando E tá muito frio, galera Porque a neve real tá muito gelada Essa é uma boa diferença também, viu? Neve real congela demais Bom Tá juntinho Agora o que que a gente vem aqui, ó Vou pegar mais Vou pegar mais Beleza Será que dá pra pegar mais? Uh Olha aí, galera Ela ainda tá Mesmo assim juntando os dois Ela tá molenga Ó Nem ficou Nem ficou Que neve é essa que não fica? E eu acho que ela cresceu um pouco, viu, Peck? Sério? Porque eu acho que tá os dois misturados Será que se eu botar mais pozinho Vai spawnar neve Ou é melhor? Será eu limpar tudo isso e fazer mais? Porque tem ainda muito ali no pacotinho Que eu queria fazer tudo E aí? O que que você acha? Faz tudo Faz tudo Então eu vou limpar Vou tirar tudo isso E aí a gente vai fazer toda a neve que tem Beleza? Então bora! Bom, gente Voltei aqui Enchi esse balde inteiro de água E eu vou tacando e vou misturando Porque eu tô com medo de tacar tudo E sei lá Eu no final ter tacado muita água E ferrar tudo Então a gente vai aos poucos, galera Então primeiro a gente joga um pouco de pó Aqui Eu vou deixar ele bem espalhado, né? Pra dar... Pra ver... Não Só pelo resquício de água Ele já deu uma crescidinha em alguns pontos, ó Mas eu quero tacar tudo pra ficar bem plano Bem bonitinho Isso E aí a gente vai misturando com a água Beleza? Mais um pouco Eu quero deixar tudo branquinho, gente Tudo branquinho Eu acho que tá bom Ainda tem mais um pouquinho Belezinha, belezinha, belezinha Aqui no meio Aqui E bom Acabou, galera Ou seja Hora de tacar a nossa água Dá pra perceber, ó Que tá tudo pequenininho Né? Não tem nada muito grande Mas é agora, hein, Peck? Você tá preparado, Fih? Tô Tá preparado? Então, ó Ó Vamos vendo, vamos vendo, vamos vendo Eu vou tacando, eu vou tacando Vou tacando Olha a transformação, galera Como a água vai chegando até os locais de coisinha E vai... Ó, a água já sumiu O negócio todo já secou a água, ó Não tem mais água Não tem mais água Tá, mas calma Ainda dá pra fazer mais, galera Dá pra fazer mais Dá pra fazer mais Dá pra aumentar mais, né? E o que eu tava lendo, galera É que isso aqui Faz bem pra planta Ou seja, depois que a gente Fazer isso A gente taca eles Lá fora na grama Que faz bem Ok, vamos juntando Ó, isso aqui tá virando uma meleca, ó Eu acho que foi demais, né? Aqui eu acho que foi demais Mas aí que tá, Fih A gente vai misturando Meu Deus, tá caindo neve pra fora Caraca, tá sendo muita neve Porque aqui na lateral A gente ainda tem partes Sem negócio Sem... Sem ter água Então a gente vai misturando Beleza Agora que eu entendi o que eles falaram de Cloud slime Porque se você botar muita água Ele vai ficar tipo um slime Né? Que era o que tava virando Calma, ó Caraca, aumentou muito Calma Lá vai, lá vai, ó E tá aumentando cada vez mais Porque a gente tá mesclando E aí as partes que não tem água Tão entrando em contato com a água E tão crescendo E olha o tanto, gente Sendo que a gente... Beleza A gente botou Uma filetinha bem pequena Por toda essa bandeja Mas agora Olha a profundidade que já tá E é tudo isso Sendo que era só um filetinho lá embaixo Ó Tem muita neve, gente Olha isso Ó Isso aqui é incrível, galera Ó E realmente parece neve Só não tem o aspecto do gelado E da grudência da neve, né? Porque... Olha que duido Não, eu vou espremer tudo isso Pé aqui, ó Viu? Ele sai como se fosse um... Literalmente como um slimezinho, ó Tá vendo? Ele parece um slime em certos aspectos Mas isso aqui tá incrível, galera Eu achei demais esse produto Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos Como esse Ou sei lá Utilizando essa neve pra alguma coisa Fazer alguma pegadinha com alguém que tá aqui Ou qualquer outro tipo de coisa, galera Comenta aí embaixo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você curtiu Não esquece de deixar o like aí embaixo É... Tá tudo meio... Melecado Mas é neve Beleza? Então é isso, gente Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Falou E tchau Galera Só um adendo aqui no final desse vídeo Porque eu e o Peck Depois de ter gravado A gente meteu água pra caramba A gente transformou tudo aquilo Meio que num slime E eu consegui fazer, ó, galera Uma bolinha de neve Você pode perceber que ela ainda tá naquele aspecto molenga Tanto que É muito fácil você furar ela Ou ela quebrar Por isso que eu tô aqui mexendo Pra ela não ficar parada E, ó Tá vendo essas rachaduras? Porque ela já tá se soltando Ó, tá vendo? Uhum Ó, ó, ó Rachou tudo Então a gente transforma isso aqui Numa bolinha Vai macetando ela E vamos agora Tacar ali no meio da rua E ver como é que fica, hein, galera Então Tá preparado, Peck? Tô Ó, eu vou tacar o máximo pra frente Pode ser que ela se dissipe no ar É o que eu tô pensando Porque ela é muito fraca Então vamos E agora vamos fazer o quê? Uma bolinha de neve Meu Deus, ó Isso aqui Tá virando pedra A bolinha de neve O que a gente vai tacar, galera? Ó a bolinha de neve Então, galera Bolinha de neve preparada Agora vamos ver a diferença Dá pra perceber claramente Onde que caiu a outra Né? Ali Mas vamos ver agora Com essa bolinha Tá preparado, Peck? Vai Eu tô com medo de acertar a casa Meu Deus Bem mais longe, galera E dá pra ter ido mais longe Mas é porque eu tô com medo De acertar aquela casa Mas bom, gente Até o próximo vídeo Falou!